Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Alan, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje rapaziada, eu estou aqui com um vídeo pra falar pra vocês que chegou a utilização para esse dispositivo que o pessoal tá tanto ansioso pra poder estar recebendo a utilização. Finalmente, a Samsung começou a liberar o update para esse dispositivo da Samsung. Aí, ok galera? Então chega a deixar o seu like, se inscreve no canal, assiste o vídeo por completo, não pula o vídeo, por favor, tá pessoal? Porque isso aí vai estar atrapalhando demais aqui a retenção dos conteúdos, então se atrapalhar, aí eu posso parar de postar vídeo, vocês vão ficar desinformados aí da Samsung, porque isso aí desanima muito, a gente postar o conteúdo, tem o trabalho de editar, tem o trabalho de fazer thumbnail aí pra vocês simplesmente cagar e andar pros meus conteúdos, então isso aí desanima muito. Ah, então por favor, cara, são vídeos curtos, cara, tem vídeo aí de 10 minutos, 20 minutos que vocês assistem por completo, cara, então acho que um vídeo de 3 minutos aí, 2 minutos não vai fazer falta pra vocês, é muito rápido. Então vamos lá pessoal, vou mostrar pra vocês a novidade aí do Galaxy que tá recebendo a utilização. Bom pessoal, olha quem tá começando a receber a utilização, um Galaxy A10s, finalmente, pessoal, depois de muita demora, tá aí ó, a versão A10, 7FXXU, 8CUR2, binário 8, então fica atento aí que aqui no Brasil vai chegar com o binário 8, tá aí se me atrapalhando a Tunísia, tá pessoal, como você pode estar observando, ok? E tá também aqui recebendo pessoal, na Soutrin África, binário 8 também, como foi pra vocês, são os mesmos binários, então fica tranquilo você que tem aí o Galaxy A10s, vai receber com o binário 8 aqui no nosso BR querido maravilhoso, ok pessoal? E por último aqui pessoal, na Soutrin África aqui também, só que mudou só essa opçãozinha aqui ó, como vocês podem estar observando ó, XFE, aqui é XFA, deve ser vinculado com o operador deles de lá, não conheço o operador de lá de fora, tá pessoal? Mas enfim, fica atento aí que vai ter a utilização muito em breve pro seu Galaxy A10s. Então pessoal, vamos ver se eu vou estar acertando a teoria aí da Samsung, que você vai estar resolvendo aí o ódio estourado ou não, porque é muito estranho, ela tá demorando, tá liberando o update aí pro Galaxy A10s, tá? Se você não viu o vídeo da minha teoria, vou deixar linkado nos cards aqui, pra você poder estar conferindo aqui em cima, clica aí, beleza? Então é assim que eles vão ficando por aqui, um grande abraço, fique atento aqui nos nossos canais de atualizações da Samsung, Droid Ali e Android Sempre. Então é assim, um grande abraço, valeu! Quero agradecer os membros aqui do canal pessoal, SiriusWR, Henrique Paixão Vaz e Operando no Limite, ganhamos mais um membro novo aqui do canal, muito obrigado Sirius, que Deus abençoe você. Pessoal, se torne membro aí também pra você poder estar ajudando o canal, assim você consegue ajudar o canal a estar crescendo cada vez mais e a gente tá trazendo mais qualidade aqui pra vocês. Então dá essa moral aí, tamo junto sempre, é nóis, obrigado aí SiriusWR, Henrique Paixão Vaz e Operando no Limite, tamo junto maninhos!